Lisboa Um dia e umaれbia E o que a peça O que a peça O que vai dar o presente da cor, o que vai dar a vida que vai passar? Ser um pai de missão, pois vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer, vou te dar. O que vai ser nosso que é o que vai dar? Vamos ser de ser doce milhão, será que está engaçado a seus capir? A procurada do recanto abril Uma vista é cheia de um sorriso Um grande grito que é cheia de um canto E o nosso é o meu sorriso É como está o meu ser maior barriga Um barro que mora a provar Cheira bem, cheira a Lisboa Uma louca do livro é tomada Cheira bem, cheira a Lisboa É como está o meu ser maior barriga É como está o meu ser maior barriga E o nosso é o meu ser maior barriga E o nosso é o meu ser maior barriga E o nosso é o meu sorriso Um grande grito que é cheia de um canto E a gente não quer que o meu ser maior barriga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL